Quando falamos do uso da isotretinoína ou do Roctan para o tratamento da acne, tem algo que você precisa saber. É fantástico, é seguro e existe há mais de 30 anos. Tudo que nós precisávamos saber sobre o uso da isotretinoína a curto, médio ou longo prazo, nós já sabemos todos os efeitos colaterais e todos os riscos. E é um tipo de procedimento, de medicamento, que está mais do que comprovado, que funciona muito bem em mais de 80% dos casos de acne. E a sua indicação é muito precisa. Serve para uma série de doenças associadas a glândulas pilosebáceas. Casos de acne leve, moderado ou intenso são tratados com isotretinoína e você não precisa ter medo. Hoje em dia há uma tendência internacional de fazer tratamento com o Roctan ou isotretinoína utilizando mini doses. O que antigamente nós usávamos entre 10, 15 ou 20 comprimidos por semana de 20mg, hoje a gente usa de 2, 3 ou 4 comprimidos por semana. São mini doses durante longos períodos que melhoram muito a qualidade da pele e a espinha, tanto em pacientes mais jovens, como principalmente pessoas que têm mais idade e não querem ter os efeitos colaterais leves ou moderados da isotretinoína. Então, se o seu dermatologista sugeriu o uso de um medicamento oral para controlar acne, essa é uma das suas melhores opções. Feito os exames iniciais e avaliado o seu estado de saúde, se estiver tudo bem, não tenha medo. Use, porque você vai se surpreender. A isotretinoína, o nome comercial mais conhecido é o Roctan, mas hoje existem diversas empresas que fazem a mesma medicação com uma excelente qualidade, muito mais barato, é a melhor droga que existe até hoje para tratamento e cura da acne. Nos últimos 30 anos nós não desenvolvemos nada que tenha a possibilidade de curar a espinha como a isotretinoína oral. Ela funciona muito bem em 80% dos pacientes que tomam. 20% volta a ter espinha, igual ou com menor intensidade. A maioria das pessoas que volta a ter acne nunca mais tem da maneira que tinha no começo. E quem volta a ter bastante espinha toma um segundo pulso, sem nenhum problema, e a chance aumenta para 90% de cura ou de melhora intensa da acne. Nenhum outro remédio traz a cura para a acne, só esse. A gente tem uma série de outras possibilidades orais ou tópicos que servem para controle. Então se você pensa em usar eventualmente a isotretinoína, use sem medo. Converse com o seu dermatologista, a gente é muito bem formado e informado a respeito dessa droga, que já tem mais de 30 anos, já caiu a patente, já tem genéricos e funciona muito bem. Experimente. 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 Obrigado.